Eu não sei cantar e nunca te vi Mas o Mauro era um negro de asas Um pássaro com os pés no chão Um som de asas com os pés no chão Um louro feitinho no canão O passado e o futuro que ele escreve carvão Deixou de ser pó Pra ser pão ao se viciar em poesia O poeta de plumas negras e voz de pedra Gravou teu canto preto e branco Nas vidraças do mundo colorido Vira o bando em carne e carcaça Serviu a taça com vidro moído aos traidores da raça Navegando de mares insolentes Sua rústula apontava sempre para a periferia A rima era o pulo, o ramo na cena Do ar como cubaça de pulo e vermelha retina Era frio, era quente, mas nunca banho marido Um dia, um pouco depois de um novo emetralho Um disparo sem gozo, uma mala sem gozo A mão personal Diante disso, sem brutalizar Despejo compromisso, seguido em viagem E vou gozar no outro lugar Não vou loucar Vem assim comigo, meu prazer Não vou loucar Só se encontrar com uma humildade É bom lembrar Desenhumando, sabotagem Você que sempre lançar de porra Prova No Brooklyn Eu sei que você sabe Canta aí na verdade Só se encontrar com uma humildade É bom lembrar Desenhumando, sabotagem Você que sempre lançar de porra Lembrar Pro que você entra E vou prosseguir com o dirigente David Fartor Obrigado.